Bom dia galera, aqui na feira do salão da feira das mulheres aqui em Jopessoa representando aqui Nova Palmeira, olha a feira aí, aqui no Hotel Tambaú, do lado do Hotel Tambaú Representa a minha cidade ali, Nova Palmeira, olha ali Nova Palmeira, a Praça de Nova Palmeira Você vai achar de tudo aqui, de roupa, muita coisa aqui tem De Palha, Catos, tudo Nova Palmeira, olha, Vina Bebetul Aí tem as cidades aqui, tudinho, Pequina Grande, Chu, Pombal, Catolé do Rocha, Taperuá, Lagoa Grande, Areia Aquilo ali é de Picuí, Caba de Picuí, Patos, Picuí, Santa André, Lagador, Jopessoa, Santa Luzia, Jopessoa Estamos por aqui, representando a nossa terrinha, Nova Palmeira Valeu galera, vamos deixar o like, curtir Se inscrever no canal Valeu galera Valeu galera Valeu galera Valeu galera Valeu galera Tchau, tchau.